Sabe por que Maio é um mês especial? Porque Maio é o mês em que você presenteia sua mãe e demonstra todo o seu amor por ela. É também o mês preferido das noivas para realizar seu grande sonho. E ainda é o aniversário da Unilar, onde você encontra os presentes para todas essas datas e ainda aproveita uma festa de ofertas. Estofado estrela, três lugares com assento Cetráteis 949 ou 1 mais 9 de R$ 94,90. Maio especial Unilar, grande festa de presentes.